E aí Gibi Maníacos, tudo jóia? Aqui é o Wilmer Lemos e hoje é aquele vídeo que nós vamos falar de Demon Slayer porque é o recorde de venda no nosso site e o recorde de visualizações aqui no nosso canal. Então vou trazer tudo que eu posso falar nesse momento, aquele bate-papo rápido de Demon Slayer que vim na cabeça aí e mais algumas coisas que estão chegando no nosso site, beleza? Então bora pra vinheta. Então vamos lá galera, se entrou nesse vídeo pra gente bater papo de Demon Slayer, então vamos começar. Vou mostrar algumas edições que estão voltando pro nosso site, pra quem não conhece, gibimania.cate.site, tá? Nós somos uma loja de mangás também, podemos bater papo diretamente com vocês, temos grupos de WhatsApp, Instagram, arroba gibimania.gv Então fica ligado nas nossas redes sociais, os links estão na descrição e vou mostrar o que está chegando aí de Demon Slayer, né? E bater papo sobre isso, falar um pouquinho das edições, ó. Vamos começar do volume 1. Galera, já devo ter vendido mais de 60 volumes desse. Volume 1, eu comprava, cheguei a comprar 10 edições, acabava, mais 10 edições, acabava, mais 5, acabava. Então tá chegando aí, ó, mais um volume 1 disponível agora no nosso site pra você, tá? Pra quem não sabe, Demon Slayer foi do, aqui é o volume 2, olha só galera, bem bonito o volume 2, olha aqui. Aqui o Tanjiro e o Muzan, né? O nosso protagonista e o nosso, é, o vilão, né? Da história, o principal vilão, o Muzan. Tá aqui na capa do volume 2 já, onde ele se encontra pela primeira vez, né? Pra ter esse arco legal aí, que envolve toda a história de Demon Slayer. Galera, pra quem não sabe, Demon Slayer foi do 1 ao 6, seguindo a história do anime direitinho. Eu tenho certeza que você já viu o anime, o anime é muito bom, pessoal, a animação ficou fenômeno. O mangá é bem legal, mas a animação ficou linda. Demon Slayer é mais um sucesso que teve uma venda legal e com o lançamento do anime fez assim, ó, pum, absurdamente. Começou a ter reimpressão, reimpressão, já tava lançando no Brasil, né? Reimpressões, reimpressões, reimpressões e todo mundo querendo ter o mangá de Demon Slayer pra dar continuidade, né? A história do anime. E é exatamente aqui, galera, ó, no volume 7, que começa a história do Trem Infinito. Que é a história daquele filme que tá disponível aí na internet pra vocês, que lançou o Demon Slayer. A história do filme se passa no volume 7 e no volume 8, né? Pra quem já viu aí, se tem a história no Trem Infinito, começa com aquela luta lá contra, né? E já depois aparece aí, já dando destaque no nosso Hashira da Chama, onde tem uma luta fantástica com o Joe Jane, né? Quem viu o filme já sabe o que eu tô falando, mas no mangá tem uma experiência diferenciada, galera. Eu recomendo você ler o mangá, não fica preso só no filme não, tá? Então tá aí, ó, 7 e 8, já são edições que estão um pouco sumidas na internet, tá? Mas aqui na Gibi Mania ainda tá disponível pra vocês. Gibi Mania.gate.site, o link tá na descrição. E a história da continuidade no 9, que já está no nosso site, tá? E aqui, ó, esse aqui é o volume 10, que chegou também, porque esgota, a gente faz pedido e a gente repõe no site. E olha só, galera, esse volume 10, pra mim, é uma das capas... Eu falei isso em vídeo já, tô falando de novo. Pra mim, uma das capas mais bonitas de Demon Slayer é esse volume 10 aqui, ó. Tanjiro, tá? Ele é o principal, né, galera? Tem que ter um destaque, eu acho que a primeira capa com ele sozinho é essa. Galera, pra quem não sabe, o volume 11, pessoal, que é o 12, ó. O volume 11 não tá aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou pegar ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, o volume 11, vamos falar de Demon Slayer, né? O volume 11 ficou em falta há muito tempo, chegou a ser vendido a mais de 100 reais, tá? Não é a política da Gibi Mania, então... Mas outros sites, Mercado Livre, entre aspas, foram vendidos a mais de 100 reais. Aqui tem uma cartela de adesivos, eu acho que até por essa cartela esgotou mais rápido. Ficou uns 2, 3 meses sumido, tá? Agora já tá disponível a Gibi Mania, temos em estoque, é só procurar a gente. Então o volume 11 tá de volta, galera, o volume 11 tá de volta. Quem não percebeu ainda, já corre atrás. Depois vem o volume 12 em diante, esse aqui é o último que chegou nessa remessa nova pro site, tá? Volume 12. Pra quem não sabe, todos os mangás de Demon Slayer tem uma contra capa pôster, bem bonitona. Pra você tirar, então essa aqui que você tá vendo não é a capa original. A capa original é um frito e branco, sempre um rascunhado assim, bem legal, de acordo com a história. E até uma tirinha, uma brincadeira, de acordo com o que a história está naquele momento. Então tá aí, pessoal. Esse aqui é um pacotinho novo de Demon Slayer, completando, hein? A gente sempre tenta manter todos os volumes de Demon Slayer, porque todo dia tem alguém ou começando ou completando, dando continuidade na história de Demon Slayer, né? Na gravação desse vídeo, o último volume que saiu foi 17, tá? Então tá aí, ó. Chegou vários volumes de Demon Slayer. Não perde tempo, não. Kimetsu no Yaiba. A gente fala de Demon Slayer que é o popular, né, galera? Então tá aí, ó. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Tá aí esse bate-papo aí um pouquinho do que tá chegando e falando dessa obra maravilhosa. Então pra fechar o vídeo aí, vamos dar uma continuidade mostrando mais algumas coisas que chegaram. Esse aqui talvez você tá atrás, tá, pessoal? Black Clover, muita gente tá procurando. São edições semi-novas, tá? Mas estão em um ótimo estado de conservação. Eu coloquei no plástico. Eu sempre deixo as revistas no plástico pra venda. Então tá aqui o 5678. Tá disponível pra você lá no nosso site, né? SBmania.cade.site. E Black Clover, eu vou mostrar as capas aqui, ó. Tá sumido, tá, galera? Teve aí um anúncio de reimpressão dele, mas ainda não veio nada. 7, 6... Então, se quem estiver procurando, tá na hora. Vem pra Gibi Mania. Vem ser um Gibi Mania que eu venho entrar na nossa comunidade. Mais um volume aí disponível no nosso site. Lampanchimento. Número 2. Bugos Trade Dogs. Galera, eu comecei a ver o... Eu vendi vários volumes desse. Aí eu comecei a ver o Aninho. Uns 5 episódios. Achei bem legal, né? Esse menino aqui vira um gato. Um tigre, né? Um gato fodão lá. Muito roubado. Eles têm uma... Cada um tem um poder especial. Como se fosse um paranormal. Bem legal, bem legal. Achei diferente. Vi 5 episódios. E vou dar continuidade pra mim. Vê me indicaram. Gostei. Chegou também o volume 1 de Patinho. O Andy tá aí pra vocês. E fechando esse vídeo com algumas HQs. Não é o foco do nosso canal. Mas sempre tem disponível no nosso site. Capa dura. Edição dos 9,52. Lindona. De Shazam. Tá num preço bem legal. Dá uma olhadinha lá. Você vai curtir. E essa aqui, super famosa. Miss Marvel, né? Com a Cama Lacan aqui na capa. Nova personagem que vai vir aí no filme do... Filme 2 da Miss Marvel. Tá, galera? A Malacan vai ser sucesso no cinema também. Então, quem já quer pegar em antemão. Que essa edição é rapidinho. Quando lançar o filme. A galera vai vir atrás de quem é essa personagem. Então, tá aqui. Quem gosta também dos universos das HQs, né? Marvel e uma da DC aí disponível. Galera. Falamos de Demon Slayer. Himetsu no Yaiba. Mostramos mais algumas coisas que chegou no site. E é isso aí. Finalizando nosso bate-papo. Curtiu esse vídeo. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra receber notificações. Tá tendo vídeo quase todo dia. Fica ligado. E vamos continuar traindo os conteúdos de mangá pra você. Valeu, valeu. Fui.